Nós já fizemos algumas matérias aqui no canal falando sobre a tropa do prazer de Kim Jong, que como o próprio nome já diz, é uma tropa destinada ao entretenimento do ditador. Dentro dessa tropa, o tirano conta com dançarinas, cantoras, massagistas e até diversas amantes, que estão totalmente de prontidão para servi-lo sempre que ele precisar. Essas garotas servem ao ditador e algumas escolhidas por ele servem a seus generais e outros homens de confiança. E a tropa do prazer acaba ficando destinada apenas ao ditador e seu círculo mais próximo. Porém, algo inesperado aconteceu. É que os militares de patente mais baixa acabaram ficando com inveja da vida do ditador norte-coreano e formaram sua própria tropa do prazer. O grande problema é que formar um harem é completamente proibido dentro da Coreia do Norte, que preza por costumes bem à moda antiga. Apenas o ditador que pode furar as regras. Dessa forma, apenas Kim Jong-un tem a permissão para formar um harem e incluir quem ele quiser dentro desse privilégio. E o militar que é pego formando seu próprio harem ilegalmente, tem uma condenação muito conhecida pelo pessoal que segue o núcleo da terra. A condenação é o campo prisional, onde o preso vai trabalhar até o corpo não o aguentar mais e depois que ele se tornar inútil como força de trabalho, vem a execução. E segundo o jornal Daily NK, também muito conhecido pelos inscritos do canal e de onde eu trago todas essas matérias, um harem foi descoberto por Kim há meses atrás. E hoje vamos saber como essa tropa do prazer ilegal foi formada e o que acabou acontecendo com os envolvidos nesse crime que aconteceu na Coreia do Norte. Mas antes de continuar essa matéria, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da terra, beleza? Muito obrigado pela força! E antes de continuar contando essa história, eu vou apresentar o novo parceiro do canal que traz uma solução para a vida de boa parte dos inscritos do núcleo da terra. Ele traz uma solução realmente diferente para qualquer homem que sofra com problemas de calvície. E se você é mulher, escuta como funciona, porque você pode ajudar o seu parceiro, algum familiar, amigo ou conhecido. Muitos homens têm a estima afetada por causa desse problema e ficam receosos em comprar qualquer tipo de produto sem uma orientação médica, realmente especializada em calvície. Por esse motivo, a Manual é uma empresa britânica que chegou no Brasil em 2019. Ela oferece uma verdadeira consultoria para ir direto ao problema do paciente. Em poucos minutos você responde algumas perguntas e um médico vai ser direcionado para cuidar do seu caso e indicar o melhor tratamento, personalizado e feito exclusivamente para você. Você recebe o seu pedido no conforto da sua casa de maneira bem discreta e vai contar com suporte clínico durante todo o tratamento. E eu tenho aqui em mãos alguns produtos que a Manual envia para os seus pacientes. Esse aqui é um shampoo para queda de cabelo. E o cheiro é muito gostoso. Aqui temos a biotina, que é um complemento vitamínico à base de vitamina B7, que estimula a produção de queratina importantíssima para a saúde capilar. Aqui está o minoxidil, que vai estimular o crescimento dos fios através do aumento do calibre dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação local. Dá uma olhada nos resultados de alguns clientes da Manual. Os produtos chegam com frete totalmente gratuito, em uma embalagem totalmente discreta. Ninguém vai ficar sabendo que você está fazendo o tratamento. E falando em tratamento, ele é prescrito e acompanhado por uma equipe médica, sendo indicado para todos os casos de calvície, dos casos iniciais até os mais avançados. E você só vai ter um resultado satisfatório se o tratamento for feito de forma contínua. Se fizer tudo direitinho, já vai ver o resultado no quarto mês de tratamento. E você que já quer começar a tratar esse problema e voltar a ter uma autoestima lá nas nuvens, aproveita o cupom de desconto exclusivo para os inscritos do Núcleo da Terra, que está fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Lá você também pode seguir a Manual nas redes sociais. E olha, fique esperto, porque esse cupom é por tempo limitado. A Manual é realmente um tratamento personalizado no mais alto nível de qualidade para a sua saúde. E antes de continuar essa história, eu só vou fazer um resumo do que é a Tropa do Prazer de Kim Jong-un para quem não conhece. A Tropa do Prazer é um grupo de garotas recrutadas antes de atingirem a maior idade para diversas atividades que envolvem o prazer do ditador. Nessas atividades, existem as dançarinas, cantoras, atrizes, esportistas, massagistas e concubinas. Cada uma trabalha na sua área específica para entreter Kim Jong-un e seus amigos. E o grupo de concubinas acompanha Kim e seus velhos generais em suas intimidades. Obviamente, a esposa do ditador sabe o que acontece, pois a Tropa do Prazer é bem difundida na mídia desde a época de Kim Jong-un. São centenas de garotas que são dispensadas e trocadas por uma nova leva antes de completarem seus 25 anos. E para a família, é uma honra pertencer a essa tropa, pois a garota ganha status e casamento arranjado no futuro. E quanto à Tropa do Prazer dos Militares de Menor Escalão, como eu disse, elas são ilegais e proibidas pelo regime. E um caso levou ao conhecimento de Kim que uma nova tropa estava se formando. Na região de Rameão do Sul, mais precisamente na província de Hamrun, uma norte-coreana tentou ceifar a própria vida. Isso aconteceu, pois ela foi agredida em sua intimidade por cinco homens. E o maior absurdo dessa história é que ela é uma militar e esses homens são seus superiores. A ação desses homens era recorrente e aconteceu por cinco vezes, onde obrigaram a garota a realizar seus desejos como se ela fosse uma concubina a serviço deles. A história toda começou quando essa jovem soldado se alistou no exército com 17 anos de idade. Ela entrou nas Forças Armadas como telefonista, onde trabalhou no posto por seis anos. Após esse tempo como telefonista, ela foi enviada para uma unidade de treinamento básico. Nessa unidade, ela conheceu um major que começou a ter relações com ela, sem consentimento, por quase um ano. Nessa mesma unidade, um tenente-coronel que era vice-chefe do Departamento de Recursos Humanos também abusou da garota, ao chamá-la para ir ao seu escritório. Posteriormente, a jovem conseguiu uma transferência para uma universidade política que recruta jovens militares, com o intuito de fugir dos seus agressores. Ela contou tudo o que se passou na unidade anterior. Um coronel, chefe de um departamento dentro da universidade, viu o pedido da garota, que a chamou para uma entrevista no bunker em que ele trabalhava. Mas a jovem soldado desconfiou que esse coronel não estava com boas intenções e resolveu pegar um celular emprestado de uma amiga para gravar a suposta entrevista. Quando a jovem chegou no bunker, ela viu que, na verdade, o coronel não trabalhava lá. Era um local usado na época da Guerra das Coreias. Ele estava no local, apenas com roupas íntimas. Ele ofereceu dinheiro e status dentro da universidade, em troca da moça manter relações íntimas com ele. No entanto, ela negou e ele avançou sobre ela, rasgando as suas roupas. Nesse momento, ele acabou encontrando o celular que gravava o encontro entre os dois. E, tomado pela raiva, agrediu a jovem soldado. Ele rastreou a dona do celular e ameaçou a jovem também. A amiga da soldado, com medo do que poderia acontecer, a abandonou. Sozinha agora, a jovem soldado estava psicologicamente muito abalada. De repente, o primeiro major que começou a série de abusos contra ela, a encontrou no novo lugar em que ela estava morando. Ele foi para cima dela, mas ela conseguiu lutar e fugir. A jovem soldado, então, não viu outra alternativa a não ser pedir dispensa do exército. Porém, a dispensa foi negada, supostamente por ela estar passando por problemas psicológicos, segundo o alto comando. Sendo obrigada a continuar no exército, ela foi encaminhada para o hospital militar. Dentro do hospital, um major responsável pelo departamento médico a adotou e também cometeu abusos. Foi nesse momento que ela viu que não havia mais saída e ela tentou ceifar a própria vida. Antes, ela deixou uma carta de 12 páginas contando tudo o que aconteceu. Ela acabou sobrevivendo e as autoridades militares começaram a investigar as alegações. Porém, os agressores, até o momento, não receberam nenhuma punição além de suspensões temporárias ou transferências. Normalmente, os agressores seriam encaminhados a campos prisionais, mas parece que um dos agressores pertence a um alto escalão do departamento político geral e, dessa forma, o caso está sendo abafado. Sendo assim, os outros homens podem acabar saindo ilesos desse crime, considerado muito grave na Coreia do Norte. Em uma outra história semelhante e que estará disponível no primeiro comentário fixado, uma jovem norte-coreana sofreu como essa soldado e seus agressores acabaram punidos. Por fim, a jovem soldado dessa história foi dispensada do exército como forma dos militares minimizarem o incidente. E esse caso mostra como começam os haremes particulares desses militares abaixo dos generais próximos a Kim Jong-un. Muitos se envolvem com uma série de garotas que não têm coragem de entregar o que acontece e eles acabam formando um verdadeiro harem de jovens soldados. E eles tentam imitar aquilo que o ditador norte-coreano faz há muito tempo, que é manter uma tropa para satisfazer todos os seus prazeres. Agora conta pra mim, você imaginava que os militares de menor patente também tentam formar um harem de forma ilegal dentro da Coreia do Norte? E você já conhecia a história da tropa do prazer de Kim Jong-un? Ah, e a gente também deixou um link para a matéria sobre a tropa do prazer de Kim fixado no primeiro comentário. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!